O Rio de Janeiro atrai os olhares do mundo pela beleza exuberante. O Rio em verso e prosa. Sua alma canta. E encanta. É nesta paisagem de cartão postal que fica a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Até os anos 1970, havia no Rio de Janeiro várias faculdades. As mais antigas eram a Escola de Medicina e Cirurgia e a Escola de Enfermagem. Um decreto do governo federal reuniu algumas delas em uma única instituição, a FFIEG, e anos depois, na FFERG. Em 1979, passou a se chamar Unirio. Hoje, são mais de 15 mil alunos inscritos em cursos presenciais e à distância. O número de vagas na graduação aumentou 70%. As vagas nos cursos noturnos também foram criados 12 novos cursos, entre eles o de Letras para Dramaturgia, o de Ciências Ambientais e o de Engenharia de Produção. Além do mestrado profissional em técnicas cirúrgicas para os alunos de medicina e o doutorado em Museologia e Patrimônio, o primeiro da América Latina. A adesão ao Sistema de Seleção Unificada, SISU, democratizou o acesso do aluno. O ensino à distância ganhou força e hoje, a Unirio oferece cerca de 2 mil vagas para 5 cursos, 3 licenciaturas e 2 especializações, em mais de 24 polos de ensino espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. A Unirio possui três estruturas acadêmicas, graduação, pós-graduação e pesquisa, extensão e cultura. Elas estão distribuídas em quatro bairros da cidade, Urca, Botafogo, Centro e Tijuca. São 43 cursos de graduação, além dos cursos de mestrado e doutorado, nas mais diferentes áreas. A pós-graduação e a pesquisa também se ampliaram e se consolidaram. Museologia, teatro e música são alguns exemplos. A Unirio possui mais de 360 projetos de pesquisa, coordenados por cerca de 230 professores e 285 bolsistas. Um deles é o projeto Bioágua, do mestrado em Biologia Marinha, que faz o controle das águas do Rio Piraí, importante na geração de energia elétrica e no abastecimento de água do estado do Rio. Professores e alunos bolsistas da Unirio desenvolvem vários projetos de pesquisa com o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A Unirio também ampliou sua visibilidade fora do Brasil, firmando acordos de cooperação com mais de 35 instituições de ensino internacionais, como a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, a Universidade da Sorbonne-Nubel, na França, e a Fundação Index de Granada, na Espanha. As atividades de extensão avançaram e hoje a Universidade oferece 40 bolsas de iniciação artística e cultural, além das 375 bolsas de iniciação científica oferecidas pelo Departamento de Pesquisa da Unirio, em parceria com o CNPq. São projetos que levam a Universidade para além dos seus muros e trazem a comunidade para dentro da Unirio. O projeto Renascer atende pessoas da terceira idade. A Enfermaria do Riso leva alunos da escola de teatro para trabalhar no setor de pediatria do Hospital Gafrei Guinle. A Biblioteca Central da Unirio está sempre aberta ao público. O espaço é usado para vários projetos de extensão, entre eles o de educação ambiental com alunos das escolas públicas municipais. O Núcleo de Estudos da Performance Afro-Ameríndia, da Escola de Teatro, desenvolve projetos de dramaturgia. O Unirio Musical apresenta peças clássicas na Sala Vila Lobos, um dos mais renomados projetos de cultura do Brasil. A Unirio também oferece 400 bolsas de desenvolvimento acadêmico e assistência estudantil, 600 bolsas de auxílio moradia e alimentação, além das bolsas de assistência ao ensino para alunos de mestrado e doutorado. Uma das principais razões para o ensino de excelência da Unirio é a qualificação do corpo docente. São 774 professores, 470 com doutorado. O mestrado e doutorado em artes cênicas, música, enfermagem e biociências, museologia e patrimônio e memória social foram classificados pela CAPES do Ministério da Educação com as notas 4 e 5. A Unirio possui cinco centros de ensino. No bairro da Urca, zona sul da cidade, funcionam o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, o Centro de Ciências Humanas e Sociais e o Centro de Letras e Artes. O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde funciona em três locais. Na Urca, na Escola de Enfermagem e Nutrição, no Instituto Biomédico, no centro, e na Escola de Medicina e Cirurgia, na Tijuca, zona norte do Rio. Em Botafogo, zona sul, funciona o Centro de Ciências Jurídicas e Políticas. Alunos, professores e técnicos se movimentam entre os cinco centros nos ônibus da Unirio. Mesmo sendo uma universidade nova, a Unirio possui cursos pioneiros e centenários. A primeira escola de enfermagem do Brasil foi criada em 1890. O curso de Biblioteconomia começou suas atividades em 1911, pioneiro no Brasil e na América Latina. A Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em 1912, é a segunda mais antiga do Rio e a quarta do Brasil. A Escola de Museologia, fundada em 1932, é a mais antiga da América do Sul. O Conservatório Nacional de Teatro foi criado por Getúlio Vargas em 1937. O Instituto Vila-Lobos foi fundado pelo maestro Heitor Vila-Lobos em 1942. E a Escola Central de Nutrição foi criada em 1943. O pioneirismo histórico da Unirio também se destaca nos programas de saúde do Hospital Gapre e Guinle, que é, desde a década de 1980, um centro de referência nacional no tratamento da AIDS. Cerca de 3 mil pacientes adultos e 900 crianças e adolescentes portadoras do vírus HIV são atendidas no hospital. O comprometimento com a qualidade do ensino e com o atendimento ao público são as prioridades da Unirio em todas as áreas do conhecimento. Legenda Adriana Zanotto